Essa é pra você que está procurando uma moto da Yamaha. Vale Shop traz uma ótima dica, não é, Andréia? Isso mesmo, Nara. Entra e faça o melhor negócio aqui na Moto 9. Começando pela XTZ, injeção eletrônica, freio a disco nas duas rodas, mensais a partir de R$ 351. E também na versão 125, com design mais esportivo, mensais a partir de R$ 187. E olha, tem um preço imperdível nessas duas versões de moto Yamaha. Isso mesmo, na YBR 125 e Phaser 250. Pra terminar, anel automática, mais fácil de pilotar, mensais a partir de R$ 154. Olha só que bacana, e tem outras opções de pagamento aqui na Yamaha. Isso mesmo, pra você que procura uma compra programada, consórcio nacional Yamaha, com mensais a partir de R$ 90. Avenida Charles Schneider, próximo ao Taubaté Shopping. E a Yamaha Moto 9 está esperando você pra fazer um ótimo negócio, não é isso? Isso mesmo, 36318188. Moto 9 Yamaha, vem pra cá.